Estúdio Naldo Cedês É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback Essa paixão não tem hora, lugar e vem Brincar de prazer e me traz você Parece um moleque É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback Coisas do passado parecem errado Reviver de novo Ah, no coração, interrogação Como é que se esquece É por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback É por isso, amor, que de vez em quando Desejo de menina Coisas do passado parecem errado Reviver de novo, reviver de novo É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback